Olá, meu nome é Leandro Mendes, eu sou adestrador e comportamentalista, eu tô aqui com o Caio. Tira, errei. Felipe, cara, figura. Ai, caramba, eu tô aqui com o Caio, assim embaixo, o Husky Siberiano. Isso, pode soltar ele, pode soltar ele. Ai, caramba. Tô aqui com o Caio, que é o Husky, e o Felipe, tutor dele, né? Então, hoje a gente vai trabalhar essa aula aqui, esse vídeo, aula também, né? A gente vai trabalhar isso aqui, ó. Mostra o braço aí, Felipe. Vocês viram no vídeo anterior? Não sei se dá pra ver, vem pra sombra aqui, por favor. Eu quero mostrar as mordidas. Aqui o vergão, ó. Aqui o vergão, aqui, ó. Aqui, tá aqui, ó. Deu pra ver aí, pessoal? Bom, enfim, e olha a cor da roupa desse cara. Vocês viram lá no vídeo anterior? Que eu acabei de chegar, e o Felipe já tava no WWE. Tava aqui lutando pela vida dele, né? Pra conseguir me receber, né? Sem o Caio arrancar o braço dele. É brincadeira, tá, pessoal? O cara não é agressivo. Tenta chamar ele, ou segurar na coleira, alguma coisa assim. Ah, tá, pega um dos petiscos aqui. Pega um e chama, tem polegar. Prende no... Beleza, ele ainda não sabe, mas essa aula é pra isso, é pra ensinar. Show! E aí leva ele pra onde você quiser. Coloca no focinho. Não, coloca no focinho dele. Ó, já estão aprendendo, hein? Isso. Leva ele pra trás. Isso. Opa, valendo, hein, pessoal? Não pode dar um bote na minha mão, não? Corre, né? Então, esse jeito aqui. Então, vamos começar por isso. Toda vez que a gente for dar petisco pra um cachorro, qualquer coisa que a gente queira dar pra ele, prendam com o polegar assim, porque se ele... Segura aqui, por favor. Se ele abocanhar, vier com muita voracidade, vai escorregar na mão assim, né? Ó lá, ó. Ele tá exigindo do Felipe o rango dele. E se a gente for entregar assim, como normalmente a gente faz, as pessoas fazem, ele morde a mão, tá bom? Então, uma sacada bem bacana pra vocês, tá? Então, a gente vai trabalhar essa questão de mordidas. Vamos espanhar um pouquinho aqui sobre esses detalhes. Ele até que tá tranquilo. Então, por que não... Oh, meu Deus! Cancela. Então, não, pode deixar, pode deixar. Vamos trabalhar mordidas, né? Como que a gente resolve essa questão de mordidas? A gente canaliza a atenção do cachorro pra outras coisas. Só pelo fato de a gente conseguir estar no ambiente aqui do cachorro. Sem ele morder a gente, mais ou menos, sem morder, a gente já recompensa, tá bom? Então, tem o petisco e o ideal é que seja, é que seja com a comida dele, tá? Porque assim a gente consegue nutrir o cachorro. Felipe, nutrir o cachorro. Então, tem que treinar ele na hora da alimentação. É mega importante esse detalhe. A gente tem que usar... A gente tem que usar... Vou recompensar ele aqui. Eu tô usando o petisco aqui, é porque ele parou de morder. Então, guardem isso. Recompensem o cachorro que você quer que o seu cachorro seja, tá? É como se você estivesse recompensando o seu cachorro do futuro. Tá? Então, só pelo fato... Ó, não tá mordendo, já tô recompensando o cara. Eu tô me esquivando aqui, pessoal. Não é o ideal, porque eu tô demonstrando dor, demonstrando que ele tá conseguindo a minha atenção, de certa forma, porque eu tô me mexendo de uma forma que ele percebe o meu receio, o meu medo, só que não é o ideal. Só que ele tá mordendo... É... Mordendo. Tá bom? Então, eu tenho que tomar cuidado aqui. Segurança sempre, tá? Então, já explanei bastante aqui. Então, ó, parou. Vou pegar um petisquinho dele aqui e recompensar. Felipe, então o que você tem que fazer é recompensar o cachorro que você quer que ele seja. Certo. Né? A gente sai do ambiente, a gente entra pra dentro da casa e a gente vem aqui. No segundo em que ele para, você pode usar a palavra isso. Por que a palavra isso? Porque a palavra isso, ela é curta e é pouco usual pelas pessoas. Né? Então, usam. Não é óbvio que usam, mas não é uma coisa que usa constantemente. A palavra é isso. Beleza. Então, a gente fala isso pra marcar, pra fotografar o comportamento e a gente vem com uma recompensa, tá? Só o fato de a gente falar com ele já é uma recompensa, tá, pessoal? Então, é que não dá pra pôr o tripé no chão. Eu queria muito mostrar o Caio. Vou me afastar aqui e até nos comentários vocês dizem se conseguem me escutar muito bem. Então, é óbvio que a gente vai fazer o trabalho de edição e tudo mais. Só que a percepção de vocês também impacta diretamente, né, no nosso trabalho aqui, tá bom? Olha só. Recompensei. Eu não falei a palavra isso, né, mas porque ele tá muito bem aqui. Então, isso. E tô recompensando o cara. Agora, pra gente realmente trazer contextos, e esse é um ponto mega importante, tá, pessoal? Tá, Felipe? Olha só. Não adianta você parar num contexto e falar Nossa, meu cachorro, olha que legal. Não adianta você simplesmente parar em contexto específico, porque os cães são animais de contexto, e ficar recompensando só naquele contexto. Sabe por quê? Porque quando você vai no portão, é um contexto diferente. Lá ele vai acreditar, se você não trabalhou naquele contexto, ele fala, ah, não, aqui não tem nada a ver, aqui eu vou te morder. Ah, tô saindo de casa. Tem que trabalhar nesse contexto. Tem que trabalhar sentado aqui. O Felipe toma muito sol aqui nessa área, tá? Então, ele tem que recompensar. Já tem que vir com a comida do Caio nessa área também, tá bom? Então, vamos caminhar um pouco aqui. E aí, eu vou até pedir pro Felipe agora, sair um pouco de cena, e virar cinegrafista, pra ele ver a aula na prática, né, pra depois a gente postar aí pra vocês. Pode ser, Felipe? Pode ser, com certeza. Show de bola. Então, só vem me acompanhando aí, não pode deixar com o do pé mesmo, senão você vai acabar interrompendo o vídeo. Tá. Tá gravando o nome? Só deixa de frente pra mim. Perfeito. Então, eu vou trazer o Caio pra cá e só, segue, ó. Ó, o contexto mudando, tá vendo? Então, ó, o legal é que ele sabe que eu tenho comida, então, vou recompensar. Isso! Ah, tá, pessoal, ó, um detalhe mega importante, é que eu peguei a comida antes, mostrando a intenção, né, e que não é o ideal. A ideia é, ele já sabe que eu tenho comida, ele já sabe que eu tenho petisco dele aqui. Foi pra sombra, olha só, tadinho, tá com calor, então, vamos buscar sombra, tá, pessoal? Isso é mega importante. Porque, ó, o ambiente impacta diretamente no resultado do seu treino. A resposta do cão depende também do ambiente, tá? Isso é de suma importância você observar. Por exemplo, o passeio. O passeio. Se você não ver como que tá a temperatura do asfalto, vai acabar machucando seu cachorro. Tá bom? Então, então, é importante você ver isso. Vamos pra sombra aqui pra ele ficar mais tranquilo, tá? Então, ó, não tá pulando, tô caminhando aqui. Não tá pulando, não tá mordendo. Pô, o Felipe parece que tá fazendo um bom trabalho já. Né, isso que eu passei o quê? Detalhes muito básicos porque o cachorro tava machucando ele. Sim. Tá, então eu passei detalhes de não olhar pra ele. Isso. Ó, fiz errado de novo, é falha de processo. Mas olha só, eu tô tentando aproveitar as oportunidades e ainda gravar o vídeo pra vocês. Então, o que antecede eu pegar a comida do pote? Isso. Deu certo. Aí eu posso pegar, tá? Porque a palavra isso marca o comportamento. Então é mega importante de ser usada, tá bom? Normalmente, ou normalmente, ou até uma escolha, a gente usa o clicker, tá? Uma ferramenta que basicamente é uma espécie de caixinha que tem uma lingueta de aço com um botão colado nela. Quando a gente assona o botão, faz tech, tipo aquelas canetas que tem o botão em cima. Isso. Perfeito agora, tá? Então, pra gente conseguir resolver as mordidas, vou até abrangir um pouco aqui porque o Caio, aproveitar que ele tá com fome. Isso. É que você pegue brinquedos. É um cachorro que gosta muito de morder e fazer cabo de guerra. Puts, sai num ambiente com um brinquedo, dê aquilo pra ele morder. Evite falar, ficar olhando pra ele o tempo todo. Isso. Porque assim você consegue dizer pra ele, não só, é, é, não me morde porque eu vou te dar comida. Morde isso aqui, morde o brinquedo, morde isso aqui. E quando ele estiver mordendo aquela coisa, o que a gente diz pra ele? Isso. Você tá marcando o comportamento. Ele começa realmente a buscar coisas. Ah tá, um detalhe mega importante. Mostra aqui, deixa eu até mostrar que eu vou ter uma visão mais clara. Segura aqui, por favor, Felipe. Ó, eu vou fazer aqui. Ó, tá vendo essas coisas brancas aí no vídeo? É, aí no chão, no gramado, perdão. É, são coisas que ele morde com frequência. Tá? Então toda vez, Felipe, que você ver, deixa eu mostrar o Felipe, toda vez que você ver o Caio mordendo essas coisas, coisas que ele pode, então pra vocês também, tudo que o cachorro pode morder e ele tá interagindo com aquilo, fala o que pra ele? Isso. Isso. Recompensa ele, porque a gente usou aquele comportamento. Então ele vai oferecer cada... desculpa, até babei no Felipe aqui. É, pode entregar pra ele. É verdade. Comparado ao Caio, eu não babo nada. É assim mesmo? Isso, aí só abre a mão. Isso. Ah, desculpa, mostra aí, por favor. Isso. Aí coloca na boca dele e libera o dedo. Perfeito. A probabilidade de o Caio machucar sem querer, o Felipe caiu quase pra zero, tá bom? Quase pra zero. E aí, lembrando, o Felipe teve falha de processo aqui, mas é hábito. Falei isso, enquanto eu dava... Porque você já tava com o petisco na mão. A ideia é você estar normal, tira a mão, tira a mão do petisco, tá aqui, ó. Uhul! Fala isso. Fala. Isso. Agora pega o petisco e entrega pra ele. É assim que a gente marca o comportamento, tá bom? Então, deixa eu só recapitulando. Vai lá. Me assustei. Perdemos alguns petiscos. Mas beleza, vamos lá. Ah tá, vamos falar desse detalhe que é mega importante. Olha só. Pra não ter subtração ou disputa de comida, disputa de objeto, caiu aquela coisa no chão. Se você sabe, se você sabe que você não vai ser mais rápido que o cão, nem vai. Tá? Por que não? Porque ele vai perceber que ele é mais rápido que você. Então, qualquer coisa que cair, ele vai vir voraz pra pegar, tá? E aí ele vai conseguir. E se for uma criança, ele vai machucar a criança ou uma pessoa que não tem o conhecimento, tá bom? Então, mega importante esse detalhe. Vai lá, desculpa. Ele parou, sentou e eu... Olha só, vocês não... Putz, vocês têm noção que vocês viram o vídeo antes. Meu, o cara pegou o jeito, tá? Ele tá pegando o jeito. Então, pessoal, é simples, mas não é fácil. Porque, olha só, eu até espero, e parece ser um pouquinho de maldade, que vocês consigam ver os braços do Felipe detonado lá no outro vídeo. E de verdade, dói. Dói. Eu levei umas mordidas aqui e na perna também. O cara tá apertando bastante. Ele tá meio exigente, sabe? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Tá bom? Isso... Perfeito, Felipe. Olha só, tá vendo? Tá acontecendo. Não, mas deu pra ver você... Então, é porque ele veio... Esse é o conflito que eu tô agora. Tem hora que ele vem, parece que ele tá caçando. Parece que ele veio pra dar o bote. Aí eu já fico reativo. Só que aí ele chega perto e senta. Aí, eu... Putz, recompensa. Só que você viu agora? Agora que eu achei que ele não ia dar o bote, que ele tava de boa, ele pulou. Tá, então vamos entender esse comportamento. Tipo, se eu não posso... A dúvida é, se eu não posso olhar pra ele... Ó, por exemplo, agora, pra mim ele vai dar o bote. Marca. Quando ele vem assim pra dar o bote, eu posso falar isso? Não, mas... Você tem certeza? Não, não tenho. Então, a gente tá trabalhando, é assim, ó. Faz assim com a sua mão, por favor. Ponto A, ponto B. Nós estamos a caminho do ponto B, né? Então, qualquer comportamento diferente do comportamento que ele faz, que é morder e pular, a gente precisa marcar, recompensar. A gente tá direcionando, dando o norte pro cão. Pode entregar pra ele? Pode entregar. Por quê? Porque ele conseguiu marcar antes do cachorro pular e depois ele pulou, tá? Então, a gente tá indo do ponto A pro ponto B, de forma... É trabalho de formiguinha, tá? Olha, não é... Essa é a minha reação. Não é fácil, né? Não é fácil, mas é simples. Tá bom? Então, é trabalho, não tem jeito, pessoal. Ó, estamos conseguindo. O Caio tá aprendendo, tá pegando o jeito. Quando ele ameaça pular, essa é a minha reação atrapalha de alguma forma? Atrapalha, mas a questão é... É bem complicado, porque existe também um comportamento aprendido em você. É um reflexo de proteção. Tipo eu. Né? E aí, tudo bem, pessoal. Olha só, tudo bem fazer isso. Só que, tendo a clareza de que isso também prejudica no processo, a gente tenta evitar. Então, eu aconselho sempre as pessoas ficarem com as mãos fechadas. Né? Por causa de ponta de dedo, pra não machucar. E deixa a mão junta no corpo. E aí, toda vez que o cachorro pula, você afasta o cachorro com o braço. Pra quê? Pra ele não conseguir arranhar você, a sua costela com a unha. Então, se você afasta ele antes, se você vai com a mão, ele acaba abocanhando a sua mão. Se você vai com o braço, é um pouquinho mais difícil. Tá bom? Marca. Marca o comportamento, Felipe. Perfeito. Entrega pra ele. Perfeito. O isso antecede a sua ação de pegar o petisco no pote. Isso. Perfeito. Então, só pra que fique claro aqui pra vocês também. Então, a palavra isso é um. Uma ação. A segunda ação é pegar o petisco. A terceira ação... A ação. A terceira ação é entregar a comida pro Caion. Ó, ele se afastou do Felipe e o Felipe podia marcar também. Nossa, que bacana, hein? Ele tá aprendendo até sentado. Daqui a pouco a gente entra nesse ponto e a gente vai ensinar algumas coisas nesse sentido, tá bom? Pessoal, é isso. Olha, já marquei mais um comportamento, tá bom? Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra serem notificados de vídeos novos. Toda sexta-feira tem vídeos do Caion, né? Desse processo de adestramento aqui. Mas todos os dias nós temos vídeos aqui no canal de sacadas, de coisas rápidas e coisas mais contextualizadas, mais abrangentes, mais elaboradas, né? Que valem muito a pena, né? E compartilhem. Compartilhem com todas as pessoas que vocês conhecem, que tem cachorro, que pretendem ter, que vocês querem dar um cachorro pra eles, tá bom? Pra que a gente consiga também, olha só, também diminuir a população de cães com transtornos psicológicos, desvios de comportamento. Isso é muito maior que a gente, tá bom? Então, compartilhem. Abraço. Até.